Ah, é, gente eu vou me trocar, é agora, ah não, daqui a pouco Panheira do Gugu, falando! Eu, 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 eu É daqui a pouquinho, vem Nauri, vem Nauri, vem Nauri, vem, vem, vem Simbora É paixão demais Maria Laura, minha filha linda, beijo Me ajuda em casa aí, gente, vamos cantar, vamos cantar Eu pensei que nunca ia te perder Mas tudo que vejo faz lembrar você Espero no outro dia pra te ver aqui De um jeito tão caliente Sorriso transparente Seca também A vida vai passando e tudo é tão igual O pranto do meu rosto é feito um temporal É o vinho que vinha que eu pude cada dia Eu era tão feliz e juro Sabia Em casa vocês vão cantar comigo, vai, vai E nada é mais Deve tá a coisa mais linda aí Vai sofrendo pela espera De te ver foda Frio no meu corpo, vocês Vai E não sei onde estão E não sei onde estão Se não tivesse Se tu eu era tão feliz Vou fazer de novo, de novo, de novo Eu, essa guitarra aí Eu, essa guitarra aí E assim quanto eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só você sabe Gente, vamos aproveitar e doar Vamos doar, viu? Tem gente precisando Tá bom, vamos doar Vamos doar É ela, agora é ela Produção, é ela? É o piseiro Gente, manda vídeo aí Manda os vídeos de vocês, tá bom? Vamos lá Agora quem tá em casa aí Prepara o balde de terra Joga no chão Vamos fazer a poeira subir Vamos dançar piseiro E é daqui a pouquinho A banheira do Gugu Cadê, mana? Minha câmera, amém? Vamos fazer a poeira subir agora? Vamos? Ai, gente, obrigada Obrigada a todo mundo Que tá mandando os vídeos De verdade Eu fico muito emocionada Muito feliz Obrigada a todo mundo Que tá comentando aqui A galera da Bahia Galera do Mato Grosso Eu amo o Mato Grosso Mato Grosso Gente, vamos de mais música Prepara o balde de terra Aí vamos jogar no chão E vamos dançar um piseiro Vai Tô tudo Tô pronto Aumenta o som do paradão Vai de novo Oi, prepara Tô pronto O piseiro já começou E eu tô se ando O meu gravão No talo As gata tudo de shortinha Oi, prepara Tô pronto O piseiro já começou E eu tô O meu gravão Do talo Mas gata tudo de shortinha Eu me amarro Quando tô com o piseiro Eu fico me pisando A nega joga o rabetão Vai Treme o rabetão E a som do meu paredão A nega joga o rabetão Treme o rabetão E a som do meu paredão A nega joga o rabetão Olha que quica Treme o rabetão E a som do meu paredão A nega joga o rabetão Vai Pode balançar, pode balançar Oi, prepara Vai! Oi, prepara, tô pronto O piseiro já começou e eu tô seando O meu gravão no talo As gata tudo de shortinho Oi, prepara, tô pronto O piseiro já começou e eu tô seando O meu gravão no talo As gata tudo de shortinho Quando toca o piseiro eu fico me pisando E a nega joga o rabetão, vai! Treme o rabetão e o som do meu paredão A nega joga o rabetão, vai! Treme o rabetão e o som do meu paredão A nega joga o rabetão, olha aqui o tuca Treme o rabetão e o som do meu paredão A nega joga o rabetão, vai! Treme o rabetão e o som do meu paredão Faz barulho aí Mais uma Bora apanhar a poeira pra subir Vai, vai, vai! Vou te falar um jeito e você mexe o bumbum Vai, tuturumumumum Vou te falar um jeito e você mexe o bumbum Vai, tuturumumumum Assim ó Tomou catuaba, olha aqui já tá embrasada Louca pra dançar, louca pra mexer a raba Usou o naguili com essência de menta Pra subir o fogo Tomou catuaba, olha aqui já tá embrasada E louca pra dançar Usou o naguili com essência de menta Pra subir o fogo eu quero ver se tu aguenta Vai, senhor Vai, senhor Vou te falar um jeito e você mexe o bumbum Vai, tuturumumum Eu disse vai, vai, tuturumumum Eu disse é tuturumum É tuturumumum É tuturumumum É tuturumumum Assim ó Me chama Vai Aumenta o som do paredão Toma Eu disse tão louca Tu agora aqui já tá embrasada Louca pra dançar Usou o naguili com essência de menta Pra subir o fogo eu quero ver se tu aguenta Tomou catuaba, olha aqui já tá embrasada Louca pra dançar Usou o naguili com essência de menta Pra subir o fogo eu quero ver se tu aguenta Assim ó Assim ó Assim ó Vai Vou te falar um jeito e você mexe o bumbum Vou te falar um jeito e você mexe o bumbum Eu disse vai, vai, tuturumumum Eu disse é tuturumumum É tuturumumum É tuturumumum É tuturumumum Assim ó Me chama na pressão Uh Aumenta o som do paredão Toma Uh Direto, direto Uh Show Eita Adoro É isso aí Vai Desculpa os erros aí gente Tamo animado, tamo feliz Uh Miquem estressado aqui hoje Vai E olha ela Olha ela Filha de papazinho Veio dançando a favela E olha ela Espanjando sedução Deus tenta sua evoque E olha ela Filha de papazinho Veio dançando a favela E olha ela Filha de papazinho Deus tenta sua evoque Pra curtir no paredão E ela bate o bumbum E bate o bumbum No paredão Ela bate o bumbum Descendo Descendo e rebolando Até o chão Mas ela bate o bumbum Ela bate o bumbum No paredão O bumbum no paredão E chama E chama E chama na pressão Show E pode balançar Pode balançar Alô meus baianos Adoro Olha ela Filha de papazinho Veio dançando a favela E olha ela Espanjando sedução Deus tenta sua evoque Pra curtir Mas olha ela E olha Filha de papazinho Veio dançando a favela E olha ela Espanjando sedução Deus tenta sua evoque Pra curtir E ela bate o bumbum E bate o bumbum No paredão Descendo Descendo e rebolando Até o chão Mas ela bate o bumbum Ela bate o bumbum No paredão O bumbum E chama E chama E chama na pressão Show Show A Juliana E bonde do forró Pode balançar Vai a banheira Tá chegando a hora É a banheira Do bumbum Meu Deus Vai Show Cadê? Ô Lauro Dá pra sair um modão no violão? Só pra mim me trocar Põe ao biquíni No violão? Dá pra sair ali Hã? Dá pra fazer dali Qualquer coisa Meu orgulho saiu Vamos? Vamos sair? Ó o vídeo Mais um vídeo Solta aí Põe a mulher Soca sem danês no pôr Tá de novo com essa pessoa Não tô acreditando Vai fazer papel de trouxa Outra vez Você não aprende menos ruim Pra você Isso é amor Se não pegar ninguém da lista Liga pra você Te usa e joga fora Vai Quero ouvir vocês aí de casa Para de insistir Chega de se iludir O que cê tá passando Eu já passei E eu soube a mim Se ele não te quer Supera Se ele não te quer Supera Ele tá fazendo de tapete Seu coração Promete pra mim Que dessa vez Você vai falar não De mulher pra mulher Supera De mulher pra mulher Supera Arrancha Emenda outro, tá? Emenda outro Pra você Isso é amor Mas pra ele Isso não passa Se não pega Te usa e joga fora Vai mulherada Para de insistir Chega de se iludir O que cê tá passando Eu já passei E eu soube a mim Se ele não te quer Supera Se ele não te quer Supera Ele tá fazendo de tapete O seu coração Promete pra mim E dessa vez Você vai falar não De mulher pra mulher Supera De mulher pra mulher Supera A roça Se ele não te quer Supera De mulher pra mulher Supera Mais uma chama, chama, chama O copo precisa da mesa A mesa precisa de mim E eu preciso da cerveja E qual eu preciso dele Na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás Mais ele pisa Então já que é assim Se por ele eu sofro Sem pausa E quiser me roubar Eu quero ouvir vocês Quem eu quero Quem me quer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sozinho Quem eu quero Quem me quer Ninguém vai sofrer sozinho O quê? Todo mundo vai sozinho É paixão A rocha Ninguém vai sofrer sozinho Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer O quê? A rocha Sua vida Vai e fecha a porta Faz como se tudo Não passasse de ilusão Me ignora Sai o sentimento E vai atrás de outra paixão Esquece tudo Prometo não chorar E nem tentar te convencer Que um dia amei você O amor é assim Chega de repente E faz a gente se perder Tá marcado em mim Não sai do pensamento Querendo me enlouquecer Vai! Pode ir embora Deixe as embranzas Que restam de nós dois Que a qualquer hora Vai se arrepender E a saudade vem depois Não adianta Segue o seu caminho Sem lembrar que um dia eu fui Ah! Que delícia! Não me deixe fora Na sua agenda No fim de semana Não me esconda Telefona Não fuja de mim E vende uma desculpa Pros teus pais Que vai na casa De uma amiga Ou coisa assim Que eu já vencei Num proclama Pra gente sair Entre um sorvete De outro um beijo Na mão E eu no seu coração Já tenho as entradas De uma matinê Que eu quero ver Com você E quando a noite chegar A gente vai Pra algum lugar Matando o desejo De se amar Felicidade Outra vez Ao dar sorrir Diga que vai dormir Na sua amiga É natural E que seus pais Não levem a mão Eu quero ser você De mim Elvis Max Lá em Recife Beijo Com seu coração Essa música é linda demais É um presente Ponte do forró Adora, batuque Beijo Amo vocês também Bora Tão perto Tão distante De mim É certo que me apaixonei E tudo fiz por essa paixão Eu me arrisquei demais Da ilusão Que você me queria também Você entra em focais Em sentimentos Com essa indiferença Você tem Me machucar Estamos quase a beira do fim Por que você não olha pra mim Põe de vez essa cabeça no lugar Só quero te dizer Que o meu coração Está pedindo atenção Como eu sinto a sua flora Só quero te dizer Que isso pode mudar Basta a gente se acertar E viver esse amor Como eu te amo Não vivo sem você Não vivo sem você Não vivo sem você A picanha Olha essa picanha Cadê? Compara, pega lá Quente Quem quer comer? Não é quente Aquelas quentes que você tomava antigamente Quem quer comer? Menino do céu Olha só Juliana, você está bêbada? Ai, não Mas você está mais ou menos assim Meio alegrinha Eu não fico bêbada Bêbada, não? Não, não fico bêbada Ai, gente, olha Você acha que picanha engorda? Não Não? Macarrão engorda? Engorda Não, quem engorda é a gente Que come macarrão Ai, essa é feia, Lauro Olha Tudo Eu estou bebendo Tudo que tem Quer o dedo? Eu deduro ela Eu faço propaganda? Ela não vai negar Olha Não me patrocina Mas eu gosto E pior Vinho Juliana, quando eu te conheci Você não era assim É, né? Você está cada vez mais bonita É que hoje eu estou feliz Gente Eu estou feliz Olha Eu estou em casa, gente Olha Em casa pode tudo, né? Olha que coisa linda Não, tudo não Não? Não, agora não Olha aí Eu queria dar para vocês, gente Eu queria dar Mas não dá É free boy, hein? É free boy Ela queria dar free boy, gente Eu queria dar para vocês comer Ninguém me oferece free boy Só aqui, viu? Ai, eu queria falar um verso de rodeio Mas não pode Depois, né? Cavalo puxa no tronco Puxa no morão E que música eu vou cantar agora? Qual é a música aí, DJ? Qual é a música mais? Qual é a música? Eu não canto essa Agora vai Então vamos lá É o homem feio Vai ter que aguentar Ó, peraí Ó, espera Ó, gente Não sai daí, não Que daqui a pouquinho Tem a banheira do Gugu A gente vai colocar biquínias Meninas no capim Eu vou reclamar um negócio aqui Ela fez mais propaganda Oh, vamos doar Tá aqui embaixo, gente Tá aqui embaixo Tá, mas vamos doar Produção, tem vídeo Tem vídeo na parada Tem vídeo na parada Maravilha Maravilha Já disse que é importantíssimo Tá, minha voz tá esfriando Ai, ai, ai Só porque que eu fui falar isso Bruno, faz música mais baixa Vamos Vai É animal É tão voraz É só paixão É vendaval Me tira a paz Faz confusão Chega da medo Sabe o segredo Do meu coração É sempre assim Sem avisar Me surpreende Demais pra mim Quando sei lá Chega e me rende Me devora Depois some A alma chora É inevitável Te amando assim Quantas vezes eu chego Não mais pra no fim Sempre me entrego É inevitável O poder da paixão Fica surdo Fica surdo Fica mudo Fica cego Ei Vamos doar Vamos doar Vamos doar Vamos doar Vamos doar Tá aqui embaixo Aliás foi lindo A live do Sandy Júnior Eu achei maravilhoso O Júnior Como o Júnior Nossa Que músico que tá o Júnior Parece que mais baixa Estamos chegando no escolar Cheguei no 40 Eu pensei que nunca ia te perder Mas tudo que vejo faz lembrar você Espero um outro dia Pra te ver Aqui De um jeito tão calente Sorriso transparente Se agarrando em mim A vida vai passando E tudo é tão igual O pranto no meu rosto É feito um temporal É o vinho que embriaga a Juliana É o bom de cada dia Eu era tão feliz E juro não sabia E nada é mais difícil Que viver sem ti Sofrendo pela espera De te ver voltar O frio no meu corpo Pergunta por ti E não sei aonde está Se não tivesse ido Eu sou Sofrendo pela espera Voltar O frio no meu corpo Pergunta por ti E não sei aonde está Se não tivesse ido Eu era tão feliz Maravilha Maravilha Gente, quem está chegando agora Por favor, não esqueça De doar aqui Doação A doação hoje Do bonde do povo É especial para os idosos Então vamos doar Vamos fazer o bem Cinco, dez reais Não vai fazer Falta nenhuma No seu bolso E vai ajudar muita gente E os empresários E os empresários É nesse WhatsApp aqui Tem aí Peço perdão Culpa do amor Culpa do amor, tem? É, foi Peço perdão mais uma vez Se compliquei sua vida Não tenho culpa Se você chorou Se não deu certo Foi tudo culpa do amor Não sei porquê Esse amor que existiu entre nós Agora só resta esquecer O tempo é quem vai dizer Só sei que está tudo acabado Entre eu e você Como se fosse fácil Apaga tudo assim Matando nossa história Metade de mim Vai me ligar Na hora que a saudade A vontade de entrar Na busca incessante De outro amor encontrar Tentando achar a saída Quero esquecer Como se... Pela cidade Quando dei de cara Com o chat Peguei de novo Com uma felicidade Meus flores e perfumes Eu senti E a flor que eu não adoro Estava ali Lembrando o grande amor No meu coração E não me posto da paixão Eu quis Pegar naquela flor E ser feliz Mas o chantineiro Gritou Pega ladrão Seu chantineiro Eu pulei esse muro Não fui para roubar Seu chantineiro Eu peguei essa flor Somente para beijar Seu chantineiro Essa flor tão linda É a margarida A margarida É o grande amor Da minha vida Seu chantineiro Eu pulei esse muro Não fui para roubar Seu chantineiro Eu peguei essa flor Somente para beijar Seu chantineiro Essa flor tão linda É a margarida A margarida É o grande amor Da minha vida A margarida É o grande amor Da minha vida É o grande amor É o grande amor Ai 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 Tô hoje Não vai eu Minha vida Desabor Uma perda Desse amor Tô me sentindo Um fracasso Sozinho Pela cidade Solidão E saudade Me tortura Sem verdade Coração tá em pedaço Dá barra pra segurar Testeza não Salve Olha Me sentindo preso No laço Peço adeus Nossa senhora Que me ajude Nessa hora Eu te suscriму Sua abraço Já fiz promessa Do santo Bebo e chão Do peito Santo Meu Deus Delgido É o que faço Passado Queimando o peito Ai meu coração Meu coração chora, no amor nada tem jeito Quando a paixão devora É só do que no peito, ai meu coração chora No amor nada tem jeito É só do que no peito, ai meu coração chora No amor nada tem jeito Devora Vamos doar, gente, vamos doar aqui, ó Tem muita gente precisando, tá? E ó, eu tô precisando de voz Depois daquele beijo que você roubou Coisa do passado Se isso for sonho, não quero acordar Dormindo pra sempre, a gente pode se amar Se isso for sonho, me deixe dormir Eu quero sonhar Ah, é amor, é amor A mais perfeita emoção Ah, é amor, é amor A mais perfeita emoção Ah, é amor, é amor Demais pro meu coração Beijo, Rick Beijo, Henry Ha, ha Gastão, me trago outra garrafa De cerveja, vou ficar sozinho Nessa mesa, eu quero beber E chorar por ela Gastão, minha vida agora Tá de ponta cabeça Já tentei mais nada, faz com que eu me esqueça Dos negros, dos olhos, daquilo Gastão, ela saiu de ver E agora eu puxo Na cara, bem solida Gastão, se eu ficar muito chato E dar algum beijão Pegue com a minha cerveja e derrame Fez com a minha paixão Derrama a cerveja e derrama Uma tristeza no meu coração Que essa angústia é uma bebida Misturada, batida Que essa cerveja e derrama Saudade Quer bebendo com mulher Nos baristas Uma cerveja e derrama Derrama a cerveja e derrama Nessa saudade Quer bebendo com mulher Qualquer bebendo com mulher Só um tempo e eu ainda te espero Te espero de volta Você sabe Meu amor Não diga Não diga Não diga É ponte do corró Olha que sacola gostada Te ensino a me amar Pode ser da sua maneira Entreguei pra vida inteira Você é minha outra parte Não me troque por outro Não diga que é tarde É o que estou pretendendo Acredite é ver Fórmula certa Não existe É verdade Não deixarei Que vão te trans e me deixe Passou o tempo Eu ainda te espero Te espero de volta Você sabe My love Dance Goodbye Não voltarei a te amar Se você me deixar Vai me ver pela última vez Quando se ver sozinha Vai sentir saudade Eu não estarei Não sou perfeito Mas já seguro O casamento Eu prometo E com o tempo Aceito Os seus efeitos Minha outra metade Você sabe Fórmula certa Não existe É verdade Não deixarei Que vão te trans e me deixe Passou o tempo E eu ainda te espero Te espero de volta Você sabe Lá de Maringá Tá bom A minha genra Minha genra lá Beijo Gente Chegou vídeo Chegou vídeo Chegou vídeo Chegou vídeo Produção Agua Tem Deixa eu beber uma agulha aqui Gente Eu já estou rouca Olha aí Estou tonta Mas é de sono Muitos dias sem cantar A gente fica rouco Não tem jeito Só o Bruno que não fica Não sei o que acontece Vai Vamos cantar mais Gente Quem aqui é do Nordeste Comenta aí Quem é nordestino Vou fazer uma homenagem Para vocês agora Homenagem Eu recebo muita homenagem Ah, ó Para todos os nordestinos Comenta aí Quem é do Nordeste Vamos cantar um shot Desculpa os erros aí Gente De coração Hoje eu estou muito mal De alergia Tudo Mas eu estou muito feliz Em estar aqui hoje Então bora me ajudar a cantar Vai Quando te der um sorriso Tu me dá um beijo Tudo em você é lindo Queima de desejo Tá com medo onde a maré Tá com medo do amor E aí Me deixa pra ir Aí eu não consigo ouvir Quando te der um sorriso Tu me dá um beijo Tudo em você é lindo Queima de desejo Tá com medo de amar é Tá com medo do amor E aí Me deixa a página virar é Me deixa o coração E flor se abrir Tirando a roupa Como se fosse da primeira vez E vai rolando o sentimento Do movimento Do carinho que a gente fez E vai beijando a minha boca Tirando a roupa Como se fosse da primeira vez E vai rolando o sentimento Do movimento Do carinho que a gente fez Quando te der um sorriso Quando te der um sorriso Tu me dá um beijo Vai virar é Vai virar sua cabeça Vai perder o medo Tá com medo de amar é Tá com medo Uh Me deixa a página virar é Me deixa o coração E flor se abrir Vai Uh Vai Me dá um beijo Vai virar sua cabeça Vai perder o medo Tá com medo de amar é Tá com medo do amor E aí Me deixa a página virar é Me deixa o coração E flor se abrir E vai beijando Tirando a roupa Como se fosse da primeira vez E vai rolando o sentimento Do movimento E vai beijando a minha boca Tirando a roupa Como se fosse da primeira vez E vai rolando o sentimento Do movimento Do carinho que a gente fez Uh Então enxote É bom sim Uh Uh Mais uma Mais uma Mais uma Direto Vai Sem parar Sem parar Bora dançar Vai Juntinho Uh Fala mança Não sei direito Me ajuda Me ajuda Vai Uh Escreve seu nome na areia O sangue que corre em mim sai da tua veia Me veja só Você é o único que não me dá valor Então por que será que esse valor é que eu ainda quero ter Tenho tudo Mas não tenho nada Então melhor ter nada e saber o que eu quiser Mas pera aí Esse porra tocando Tem muita gente Aê Não é hora pra chorar Porém não é pecado Se eu falar de amor Uh Se eu canto o sentimento Se eu gelo igual for Vai Me leva onde eu quero ir E se quiser Uh Escuta meu coração Que bate no compasso Das abumba de paixão Ê Consegue ver que esse shot Faz milagre acontecer Ê Traçudo a vir Pra cego ver que esse shot Faz milagre acontecer Ê Traçudo a vir Pra cego ver que esse shot Faz milagre acontecer Ê Uh Que o ponte faz milagre acontecer Uh Show! Show! E toma E toma Vai As filhas tão de biquíni ali Meu Deus Ó os cu Eita Se alguém Se alguém montou Ser o que sou e o que gostar Não sei se vou nem vou mudar Pra ser aquilo que eu sempre quis Se acaso você Que sonho um dia em ser feliz Vê se fala sério Pra que chorar sua mágoa Se afogando vai Lindo Uh Casguei E dança o shot Da alegria É sim Ter-ter-ter-ter Ter-ter-ter-ter De, 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 Simbora! Aqui, de, 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 Vai! É Juliana, Deistics Do Corró, Para você! To feliz, to feliz demais! Mais uma direto! Isso aí, é falavança? Adoro A gente me ajuda Isso aí, vai Vamos com a boa, tô aqui de novo Daqui não saio, daqui não me movo Tenho certeza que esse é o meu lugar Tô numa boa, tô ficando esperto Já me pergunto se isso tudo é certo Use esse tempo pra recomeçar Doeu, doeu e agora não dói, não dói, não dói Chorei, chorei e agora não choro mais Toda mágoa que passei É motivo pra comer Pois se não sofrer sozinho Não tinha razão Mas eu sorri na toa Não que a vida esteja assim tão boa É que sorriso E canta nossa e parece que o tempo voa Eu agradeço por poder cantar Lá, lá, iá, lá, iá, vai, iá, iê Uh! Você, amor gostoso Tô com saudade de tu Meu desejo Tô com saudade Do beijo do mel Do teu olhar carinhoso Do teu abraço gostoso De passear No teu céu É tão difícil Ficar sem você O teu amor Gostoso Teu cheiro Me dá prazer Quando estou com você Estou Vai Pensamento Viaja E vai buscar Meu bem querer Não dá pra ser Feliz assim Tem dó de mim E o que é que eu posso fazer? Tô com saudade de tu Tô com saudade do beijo do mel Do teu olhar carinhoso Do teu abraço gostoso De passear no teu céu É tão difícil ficar sem você, amor O teu amor O teu amor É gostoso demais O teu cheiro me dá prazer Quando estou com você Ai Uh! Pensamento Pensamento Viaja E vai buscar Meu bem querer Não dá pra ser Feliz assim Tem dó de M E o que é que eu posso fazer? Acabou? 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 Não sei! Uh! Uh! Não! Uh! Dito o meu desejo Tô com saudade do beijo do mel Não tem a banheira O teu olhar carinho Do teu abraço gostoso De passear no teu céu É tão difícil ficar sem você O teu amor Uh! Teu cheiro me dá prazer Quando estou com você Uh! Adoro! Uh! Chama e toma o enxote Esqueci! Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um joda Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um só dó Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Uh! Cuidado o enxote Vai percubar de aí Percubar de Vamos dançar, vai Uh! Vem amor, vem! Que falta eu sinto de um bem Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um só dó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Uh! Me toma enxote É pra tocar É pra tocar Bora tocar, vai! Uh! Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um Jó dó Ai! Eu não tenho ninguém Uh! Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um só dó Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Uh! Agora! Me toma enxote Bora lançar, vai! É a banheira do Gugu agora É a banheira Eita! Uh! Tô animada, tô animada Tô animada, tô feliz Vai! Cadê? Jó! Eita! Ó! É agora, gente É agora, de verdade é agora Vocês esperaram até agora Eu vou colocar o meu biquíni Agora, as meninas já estão ali atrás de biquíni E toalha Amarradinha na toalha Coisa linda Cadê as meninas? Ei, gente! Então, olha a bagunça aqui, gente Ai, ai, ai Tamo prontas! Olha aqui, meu Deus Olha a bagunça que a gente fez Mas é isso, gente Tamo indo pra lá agora Bora, meninas Vamos, vamos, vamos Ai, eu tô nervosa Gente, olha Vai ser da seguinte forma Eu vou amarrar o cabelo já Quem ganhar das meninas Vai ganhar um prêmio Que eu vou dar De mil reais! É sério? Mil reais é o prêmio Meu Deus Vamos ver Olha, gente Cadê os banhinhos? O sabonete Aqui, pega ali a menina Manu Manu Ela Bond No Instagram Manu Ela com o, galera Ela tá desesperada Que ela falou Meu Deus Eu passei com o É com o Manuela Ó, o sabonete tá aqui Bora lá, Manuela Ai, meu Deus Posicionaram as câmeras Meu Deus Eu tô de meia Cadê a música do Gugu? Põe aí na internet Ai, meu dente Tem que ter a música do Gugu E ele falando Valendo Desdita aí no YouTube Não, não tem YouTube Hã? Como é? Meu celular Pra poder soltar Não dá pra soltar por aqui, não? Ah, ele solta ali no celular dele Aí depois Você coloca aí Ó, é o seguinte Vai ter que soltar a música daqui, ó Tá filmando? Gente, ó Pera aí Ó, gente Deixa Ai, para de falar em cima de mim Gente, é o seguinte A disputa é Pera aí, desculpa Eu tô pegando a música aqui pra passar pra ele Quem pegar mais sabonete das meninas Vai ganhar um prêmio de mil reais Liga a Hidro Eu vou ligar a Hidro Vai me filmando Vai me filmando Pera aí Aí, Hidro Não vai ser fácil Tem um sabonete? Tá, tá bom Vou tirar minha meia As cangas já estão ali Eu queria que ficasse o áudio Você chega bem perto Dá aqueles close, hein É aqueles close Ei, não tem cabo Pra aquele celular lá Não tem Não tem problema Não tem problema Pode soltar aqui Não pode deixar Vai dar certo? Não, né? Ah, tá Na hora você solta Quando eu falar Valendo Você solta Isso, vai filmando Vai filmando as cangas Vai Vai abrindo Vai abrindo Vai abrindo Meu Deus Quem vai ser a primeira? Ó Quem tiver perto Segura o microfone assim Pra aparecer Pera aí Eu vou jogar o sabonete daí Eu vou jogar o sabonete Tá frio Tá ligado Ei, ei Não, na piscina não Não É a banheira As meninas Tão animada Tão animada Eu, eu, eu Eu, eu Eu, eu Eu, eu, eu Vai, pode soltar A primeira Ela de São Paulo A torcida dela É a Paola Paola, vai Solta o Gugu falando Valendo aí Solta o Gugu falando Valendo 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 Vem! Próxima, próxima! Valendo, valendo! Gente, a gente esqueceu de colocar o cronômetro, então não valeu a disputa, mas agora vai ter cronômetro. Um minuto, calma aí. Peraí, peraí. Cronômetro, agora tem. Vai jogando o sabonete, vai. Vai sair pro pra baixo. Solta a música, a música, vai. Bota ela pra lá valendo, microfone na boca. Fogo. Preparadas. Valendo! Trinta segundos. Quanto sabonete são? Quanto sabonete são? Um minuto. Quanto? Quarenta e cinco segundos. Uma homenagem ao Gugu Liberato. Cinco, quatro, três, dois, parou! Bora contar, bora contar. Um, vai filmando. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Era onze, cadê os outros? É onze. Eu comprei onze. Então, então ficou lá. Aí, Gota, onde você achou? Tá bom, ela pegou todos, gente. Vamos ver se vai ter... Tô cansada. São oito sabonete, ela pegou tudo. Próxima, próxima. A próxima. É a Manuela. Parabéns. Você foi muito bem. É a Manuela, filma aqui! A prega, filma. Vai jogando, vai. Ei, vai jogando, Márcia. Fala o valendo. Tá de costas, viu? Cuidado pra não derrubar esse... Peraí, peraí, peraí. Um, três, quatro... Tira, 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 tira. Um, dois, três e... Valendo! Valendo! Um abraço pra Rafaela, mãe da Manuela. Tá orgulhosa da sua filha? 20 segundos! Cinco, quatro, três, dois, um... Acabou! Filma aqui. Gente, vamos contar agora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Quase! Foi muito bem, desculpa. Eu tô sendo leal a todo mundo. Ela foi muito bem pra caralho. Faz a sua minha irmã, Márcia Kelly. Márcia, bonde, underline. Ui! Tô cansada, calma aí. Só tem um aqui já. Manu, joga aí. Ui, tô cansada. Meu Deus, quem vai contar? Alguém conta. Vai, eu tô com frio. Vai, música! Música! Vai, Márcia! Alguém fala valendo e solta. Valendo! Peraí. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. É homenagem ao Gugu que o bonde do forró faz. Valeu, Gugu. Um abraço, onde você quer que esteja. Primeiro programa que o bonde do forró fez. Tum, quatro, três, dois, quatro. Parou! Gente, vamos contar aqui quantos sabonetes a mamá conseguiu. Vai. Um, dois, três, quatro, cinco. Palma aí, vem. Música, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Gente, obrigada a todo mundo que veio na live do bonde do forró. Vão! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.